Deixa ela fazer sozinha, filho. Ai, mamãe, como é que eu amo a Rachel, mãe? Vai, tchutchou? Ai, esse carinho? Ai, que coisa linda! Eu amo a minha Rachel, mamãe! Que lindo esse amor! Ai, carinho da Vechutchou, mamãe! Ai, esse amor de Rachel! Oh, meu Deus! É muito amor, mamãe!